Música Transporte público, estudos para nova licitação são finalizados e Prefeitura de Cascavel deve realizar audiências públicas ainda neste mês. O município prevê subsídios para garantir tarifas menores. A gente vai iniciar um processo de transição para que o poder público possa também subsidiar inicialmente parte do transporte para tirar esse peso do valor do bilhete. E para finalizar licitações, contratos do lixo e transporte público serão prorrogados. Infraestrutura Cascavel abre licitação para contratar projeto de executivo de revitalização da Avenida Carlos Gómez. Covid-19. Em Foz do Iguaçu, duas pessoas que vieram da África no mesmo avião foram identificadas com uma nova variante. Nós nos preocupamos porque se trata de uma variante um pouquinho diferenciada, porque ela tem capacidade de mutações muito maiores, mais de 32. A edição de quarta-feira do Jornal Tarobá está no ar. Música Olá, muito bom dia para vocês. Uma excelente quarta-feira. Olá, Ivan, bom dia para você. Muito bom dia, Dani. Bom dia a todos, telespectadores. Obrigado pela companhia, tá? Tenham todos um bom dia. E olha, nós começamos a edição desta quarta-feira falando sobre transporte público em Cascavel. Isso porque mais um passo para a licitação do serviço na cidade foi dado. E ainda no mês de dezembro, a população vai conhecer os possíveis cenários e opinar. O que vem por aí, dona Fernanda Tuigo? Audiências públicas em relação ao transporte coletivo? Bom dia. Olá, bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Vem muita coisa pela frente. O processo é longo, né? Mas a notícia é importante que esses estudos que foram contratados pelo município de Cascavel e que vão servir de base para esse novo edital de licitação estão concluídos e levaram em consideração todo o cenário que nós temos aqui na cidade. E agora, sim, o próximo passo é apresentar isso através das audiências públicas à população. Isso deve ser agendado ainda para este mês. E aí as pessoas terão a oportunidade de optar, então, de opinar, se manifestar a respeito do que foi proposto. E segundo o município de Cascavel, esse novo modelo de contrato, que vem 20 anos aí depois que foi iniciado esse contrato que está em vigor, ele vai levar em consideração aí o que ele vai trazer de novidade. A extensão de linhas até os distritos, ônibus elétricos. E o principal, vai transformar aí o transporte público em política pública. E quem conversou conosco a respeito desse assunto foi o prefeito Leonardo Paranhos. Hoje, o que está acontecendo, a gente faz a licitação, a empresa opera e quem paga o transporte é o usuário. E nós entendemos que é uma política que nós temos que torná-la política pública de transporte. O que é isso? É o município também participar do pagamento dessa conta, porque senão vai ficar muito alto o valor individual da passagem. Então, nós temos alguns caminhos. Comprar ônibus, colocar no sistema, porque cada valor que o município investe deixa de ir para a planilha de pagamento pelos usuários. A gente vai iniciar um processo de transição para que o poder público possa também subsidiar, inicialmente, parte do transporte para tirar esse peso do valor do bilhete. Conforme disse o prefeito, uma das formas de subsídio, portanto, para que essa tarifa reduza, é a aquisição, sim, e a aquisição de veículos elétricos. A Prefeitura de Cascavel já tem sondado alguns municípios que têm partido para esta prática para ver como isso poderia se adaptar. Embora o custo de um veículo elétrico seja muito superior ao veículo tradicional, o consumo do combustível, a economia no consumo do combustível, acaba se compensando já nos próximos, nos primeiros anos. Outra possibilidade de subsídio seria a redução de cobrança de impostos das empresas ou ainda o aporte em dinheiro mensal que seria abatido na tarifa do usuário. Essas audiências públicas, com os vários cenários, devem ser realizados ainda esse mês e a licitação deve ocorrer no meio de janeiro, na metade de janeiro. E esse mesmo cenário vai se aplicar também com relação à licitação da limpeza pública, ou seja, do famoso contrato do lixo, que também vence agora e está na reta final, Ivan. O Feira, em relação ao transporte coletivo de Cascavel, um dos contratos vence agora nesse mês de dezembro. Bom, até que uma nova licitação saia, seja definida, enfim, deve mudar alguma coisa em relação ao transporte coletivo na cidade, o atendimento ao usuário ou não? Olha, Ivan, em ambos os contratos, tanto do transporte coletivo como também na situação do lixo, a previsão é de que aconteça sim a prorrogação através de contratos emergenciais, para que a licitação, ambas as licitações, possam aí seguir o seu curso. E o prefeito também comentou a respeito desse assunto. Nós não estamos fazendo apenas um contrato de lixo, é um contrato de coleta de resíduos sustentável, que vai desde o aumento da geração de energia elétrica, de uma unidade de separação de lixo no nosso aterro, a separação do lixo reciclável, com uma planilha de aumento, saindo de 4%, 5%, chegando até 30% a longo prazo, fazendo a inclusão do sistema que nós já implantamos, que são o sistema sustentar, que são dos ecopontos. Então, é uma modalidade diferente. Isso, evidentemente, necessitou de um estudo. Nós contratamos também a FIP, nos apresentou, e também vamos publicizar a audiência pública para o mês de dezembro e para o mês de janeiro, o início da licitação. As duas situações, o contrato do transporte público e também o contrato do lixo, são contratos muito polêmicos e muito antigos aqui em Cascavel. E nós fizemos também a pergunta ao prefeito, por que tanto tempo para começar a trabalhar em cima disso? E a resposta que a gente teve é de que foi uma decisão de Leonardo Paranhos de não fazer isso no final do mandato anterior, para não comprometer a máquina pública. E agora, então, existe essa possibilidade de fazer essa negociação, essa licitação, toda essa tramitação com um pouco mais de tempo e de folga. E são contratos muito importantes, a gente sabe disso, e já pelo histórico que nós vivemos, o cuidado se torna ainda mais redobrado, porque todo mundo está de olho, né? A prefeitura querendo fazer o melhor, mas a população é a principal fiscal. Obrigado, Fer, pelas informações de fato, né? Contrato do transporte coletivo em Cascavel, contrato do lixo, são contratos longos e milionários. Precisa ser muito bem discutido, muito bem analisado. Obrigado, Fer. E olha, agora a gente vai ouvir falar com o Rogério Antunes, que está na prefeitura em Cascavel. Por que, atenção você, está acabando o prazo para quem quer renegociar dívidas com descontos de até 90% sobre juros? Rogério, até quando, enfim, as pessoas podem fazer essa renegociação? Bom dia para você. Olá, bom dia para vocês no estúdio, o pessoal que acompanha a gente de casa também. As renegociações podem ser feitas no Refique aqui em Cascavel até o dia 17 de dezembro. A data, inclusive, já está lá no painel para todo mundo ver, até porque muita gente tem aproveitado, viu, para negociar as dívidas, as pendências com a prefeitura. E olha, a gente tem um balanço bastante positivo, conforme esclarece. Está ao meu lado a Marlene Caifer, responsável pelo setor de PTU, aqui do município. Marlene, os números, eles, na verdade, surpreenderam, né, até esse momento. Bom dia para você. Bom dia, sim. Surpreenderam, os contribuintes estão realmente aproveitando, vindo até a prefeitura e aproveitaram o desconto que está sendo muito bom. Qual que é a quantitativa até o momento? Nós já atendemos em torno de 10.200 contribuintes e em torno de 25 milhões já foi negociado de tributos municipais. Como que funciona o refique, para quem não entendeu ainda? Faz os descontos, é possível parcelar ainda esses juros? Como que funciona? Sim. O desconto para pagamento à vista é 90% de desconto no juros e na multa. E aí temos opções em 12 vezes, com 75% de desconto, e em 24 vezes, com 50% de desconto, sempre nos juros e na multa. Então, nós temos várias opções que o contribuinte pode optar, depende da necessidade que ele tem em relação ao pagamento. A gente percebe que agora o movimento é bem tranquilo, o horário de almoço ainda dá tempo do pessoal comparecer, porque o atendimento vai de segunda a sexta até o fim da tarde, né? Vamos reforçar os horários de atendimento? Isso. Realmente começa todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 até as 17h, sem fechar para o almoço. A média de atendimentos aí que vocês têm tido, diário? A média de 400, 500 pessoas dia. Lembrando que essa negociação é muito importante para o poder público, com esses valores aí, são possíveis vários investimentos, inclusive, né? Com certeza, como sabe, tem vários projetos em andamento, e esse dinheiro ajuda e contribui para fazer e terminar essas obras. E não puder comparecer de maneira presencial, Marlene, qual que é a orientação ao contribuinte? Nós temos online, o contribuinte pode acessar cascavel.atende.net e ir lá fazer a sua negociação e imprimir os boletos. Ok, Marlene, muito obrigado pela sua participação. A gente percebe aqui que o movimento está bem tranquilo, mas o atendimento vai até o fim da tarde. Lembrando que a Prefeitura de Cascavel está de portas abertas. Esse atendimento aqui não fecha para o almoço, viu? Você pode aproveitar uma folguinha do trabalho, passar por aqui, e se você tem alguma pendência, alguma dívida com o município, quem sabe receber aquele desconto e já começar aí o ano de 2022 com pé direito, sem dívidas com o município. Que tal? Fica essa dica para todo mundo, né? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rogério. A propósito, um senhor de um desconto, né? Em relação a multas e juros, até 90%. Então, é interessante que você pode fazer essa renegociação de maneira presencial, o prazo, dia 17 próximo, não perca o prazo, né? Fica aí o alerta, ou de maneira online também. Bom, mais detalhes também no nosso portal tarobanews.com. Obrigado, Rogério. Falar agora de vacinação da Covid-19, começamos falando de Foz do Iguaçu. Em Foz, continua a vacinação para pessoas com 12 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose. Para quem está com a segunda dose atrasada, ou que tem a dose marcada para o dia 18 de dezembro e quer adiantar, e também dose de reforço para quem tomou a segunda dose há pelo menos cinco meses. As doses serão aplicadas na maior parte nas unidades básicas de saúde até sexta-feira. Para se vacinar, não é obrigatório fazer o agendamento, e os interessados podem ir direto à unidade básica de saúde. E Toledo segue fazendo a aplicação da primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais. Segunda dose para quem tomou a primeira dose há pelo menos 50 dias, e a terceira dose ou dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais e tomou a segunda dose há pelo menos cinco meses. A vacinação está sendo realizada em todas as unidades de saúde, conforme horário e demanda de cada local. Os interessados devem levar documentos e a carteirinha de vacinação. Caso seja menor de 18 anos, aí é preciso levar a autorização dos pais ou responsáveis. E em Cascavel, muita gente tem deixado de tomar a segunda e também a terceira dose da vacina. Atenção, hein? E com isso, os lotes destinados a esse público ficaram próximos do vencimento. E foi preciso intensificar a conscientização. Por pouco, 10 mil doses de vacinas contra a Covid-19 não foram para o descarte em Cascavel. O motivo? A baixa procura por parte da população pelas doses de reforço. O alerta acendeu na semana passada. E aí, o município precisou investir na intensificação das campanhas. Teve até vacinação noturna para facilitar o acesso. Nos últimos 15 dias, a Secretaria de Saúde percebeu que a população estava deixando de se vacinar. Principalmente para a dose 2 e também as doses de reforço. Idosos e trabalhadores de saúde somavam ali mais de 10 mil pessoas só neste grupo. Tem gente que toma vacina e simplesmente esquece que tem a segunda dose pela frente. E há também os que não se imunizam por ideologia e convicção. No Brasil, a vacinação não é obrigatória. A taxa de não vacinados na América Latina, simplesmente porque não planejam se imunizar contra a Covid-19, é de 8%. No Brasil, esse número é de 3%. E as desculpas são das mais variadas. O importante é que esta parcela da população é minoria. Caso contrário, os hospitais estariam em colapso. É notável no número de internamentos de casos graves e também no número de óbitos. Então, a vacinação, ela realmente deu resultado e as pessoas devem continuar se vacinando e completando o seu esquema. Luana acordou cedo e estava na fila para receber a vacina. Para ela, a imunização é um compromisso sério. Mas afirma que no próprio círculo de amizades, conhece pessoas com opinião diferente. Amigos meus, inclusive, já falaram que não querem. E a maioria, os pais mesmo que influenciam, às vezes não tem o apoio igual da família. Vai se vacinar ou eu te levo lá no lugar e te espero, essas coisas. Eu acho um egoísmo da parte de quem não quer tomar vacina, porque quando você se imuniza, você não protege só você. Você está protegendo quem não pode estar tomando essas vacinas. A gente se protegendo e tomando vacina, eu acho que é mais importante do que a gente ficar reclamando que tem que usar máscara. No Brasil, a cobertura vacinal com duas doses é de aproximadamente 60%. E foi graças a este contingente que o número de óbitos reduziu. A dose 2 é o complemento do esquema. Se a pessoa não completa o seu esquema com a segunda dose, ela não está imunizada. E a recomendação da dose de reforço do Ministério da Saúde também. Então, a partir dos cinco meses, essa imunidade pela vacina, ela tem uma queda. Então, essa dose de reforço é para a imunidade melhorar e evitar os casos graves e até os óbitos pela Covid-19. É muito importante. Se a gente está tendo essa oportunidade, a gente tem que aproveitar, né? De vir e se vacinar. É, às vezes não dá para entender, né? Então, tem gente que nem a primeira dose que a fez ainda. Não fez a dose de reforço e nem a segunda dose, às vezes. Pelo menos 15 mil casos aqui em Cascavel. No começo da vacinação, de maneira irregular, tinha gente que pagava fortuna por uma dose. E hoje, a dose sobrando e não há vacinação para todo mundo, por conta da teimosia. Ô, Fernanda, sobre esse assunto, a gente volta a falar contigo ao vivo. Afinal, esse é um serviço de utilidade pública, não é, Fê? Isso, Ivan. E nós vamos ouvir quem entende do assunto também, o médico Rodrigo Nicásio, que está na linha de frente aí do combate à Covid, no atendimento desde o início da pandemia. Tem propriedade para falar sobre este assunto, porque tem causado, sim, muita estranheza. Então, ele fala a respeito dessa queda na procura pela vacina, em especial pela segunda dose, mas ele também ressalta os benefícios que a vacinação trouxe, né? Tanto na redução no número de casos e também no alívio que foi proporcionado dentro dos hospitais. Funciona, é segura, protege, não só pelos estudos apresentados, por estar referendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas a gente que está no dia a dia, está na ponta, vendo os números, a gente vê perfeitamente os efeitos da vacinação sobre as pessoas, sobre as demandas e sobre o sistema de saúde também. Desde que o processo começou, a gente só tem tido melhoras. E estamos no melhor momento do processo inteiro de atendimento à pandemia, graças à eficácia e eficiência das vacinas, independente do laboratório produtor. E assim como você, Ivan, eu também fiquei sem entender o porquê desse recuo. E segundo o doutor Rodrigo, sabe qual é um dos fatores? Fake news aí que falam a respeito de reações colaterais, efeitos colaterais que podem ser proporcionados pela vacina. Quem fala isso é o próprio doutor Rodrigo, que explica que isso não deve ser levado em consideração, tendo em vista a realidade que nós já temos, quanto às pessoas que já estão imunizadas. A vacina não possui nenhum efeito orgânico maior que mude nada na vida das pessoas. Exceto para uma pequena parte da população que recebe a vacina, um pouquinho de dor no braço, um pouquinho de mal-estar, uma dozinha de cabeça que dura 12 a 24 horas. Depois o organismo assume o controle e começa a produzir anticorpos, anticorpos que salvam as pessoas, que protegem o sistema. Muitos acreditam que vão ficar protegidos se os outros se vacinarem. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque se aquele cidadão que não se vacinou por acaso contrair o vírus, a chance dele morrer é muito alta. E infelizmente a gente tem visto pessoas esclarecidas morrerem não vacinadas. Então a gente precisa garimpar, a gente precisa achar essas pessoas, continuar esclarecendo, informando. Lamentável, né? Mas nós estamos aqui justamente para trazer a informação, para esclarecer. Vacina tem de sobra, está sobrando na rede pública, não precisa pagar pela vacina. Os servidores da Secretaria de Saúde são altamente capacitados, tem feito aí um atendimento exemplar com relação à demanda que tem surgido. E é uma questão de consciência, de aproveitar a oportunidade. Na minha casa, eu e a minha família optamos pela vacinação, sim. Eu só estou esperando para poder fazer a dose de reforço, né? E aí tem gente que justifica, ah, porque dá reação, não vou tomar vacina, enfim. Reação dá para muita gente que toma um remédio comum, feito de pirona, por exemplo, né? Enfim. Bom, é necessário de fato vacinação. Obrigado, Fê. E atenção, devido à grande procura, o Programa Municipal de Imunização informa que não há doses da vacina Janssen em estoque. Aguarda o recebimento para iniciar a aplicação do reforço. O Ministério da Saúde recomenda, então, a dose de reforço com o imunizante da Janssen no intervalo de dois meses após o recebimento da primeira dose. Mulheres que receberam a dose da vacina Janssen e agora estão grávidas, recebem, então, reforço com a vacina Pfizer. E o Foz do Iguaçu monitora duas pessoas que vieram da África do Sul no mesmo avião que o paciente infectado com a nova variante. Os dois viajaram no mesmo avião que veio da África, onde estava um outro paciente que foi confirmado com a doença. Vinícius Machado. Esses dois passageiros desembarcaram em Foz no final de semana. Eles estavam no mesmo voo que veio da África, onde também um outro passageiro teria sido infectado com a Covid-19. Essa pessoa passou por um exame RT-PCR que confirmou o caso da doença. Como naquele momento não tinha nenhuma portaria do governo federal determinando isolamento obrigatório de qualquer pessoa que viesse de aviões ou de voos vindos da África, essas pessoas não foram submetidas a nenhum tipo de medida de isolamento obrigatória e puderam seguir viagem normalmente. Desses passageiros, apenas um foi identificado. É uma pessoa que mora em Foz do Iguaçu, trabalha no Paraguai. Ela informou que não apresenta nenhum tipo de sintoma, mas se comprometeu a fazer um exame RT-PCR. O exame já foi feito, só que até o momento o resultado não foi divulgado. A Vigilância Epidemiológica também estava procurando esse segundo passageiro. Mesmo com a ajuda da Polícia Federal, ele não foi identificado. E as buscas também foram suspensas. A suspeita é de que essa pessoa more no Paraguai. Diante dessa situação, isso colocou a Vigilância em Saúde em alerta. Nós nos preocupamos porque se trata de uma variante um pouquinho diferenciada, porque ela tem a capacidade de mutações muito maiores, mais de 32, e ela tem a capacidade de infectar muito maior. A principal preocupação é com relação à variante Omicron, que foi desenvolvida na África e já registra casos da doença em todos os continentes. Diante disso, a Vigilância Epidemiológica determinou também que a população mantenha rigorosamente as medidas de controle sanitário, como o uso de máscara, distanciamento social e também que mantenha a vacinação em dias. Se você está atrasado com a sua segunda dose, ou se você já pode tomar uma dose de reforço, não perca tempo. Além disso, também, Foz do Iguaçu registrou o menor mês com o número de casos e também de óbitos da Covid-19. O novembro foi o número com o menor número de casos. Só para você ter uma noção, o último boletim do mês divulgado, nessa última terça-feira, apontou cinco casos em apenas 24 horas e um óbito. Desde o início da pandemia da Covid-19, pouco mais de 45 mil pessoas foram infectadas com o vírus e 1.158 morreram. Obrigado pelas informações, Vinícius. Está aí, Omicron. Esse é o nome da nova cepa do novo coronavírus da Covid-19 e uma nova preocupação de nível mundial. E o Brasil não está fora em relação a essa preocupação. Inclusive, a flexibilização que estava prevista no governo do Estado em todo o Paraná, para até liberar o uso das máscaras, ela, num primeiro momento, foi interrompida, enquanto a gente tem novas informações em relação a esses casos da Omicron, que pode surgir de uma maneira mais intensa Brasil afora, não só no Estado do Paraná. Vamos falar de pedágio agora? Nós mostramos ontem aqui no Jornal Tarobá que as viaturas da concessionária que administrava o trecho da BR-277, entre Foz e a capital Curitiba, foram devolvidas ao Estado depois do fim do contrato dos pedágios no Paraná. Mês passado agora, né? Agora, essas viaturas estão à disposição do Estado e podem ser realocadas. Fernanda Tuigo, de volta ao vivo conosco. Sei que agora está no quartel do Corpo de Bombeiros, o Fer. Há, inclusive, a possibilidade dos bombeiros solicitarem essas viaturas para que sejam usadas nos atendimentos nas rodovias? Dica para a gente. Olha, Ivan, existe sim essa possibilidade. Inclusive, o diálogo está aberto entre o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado do Paraná. Quem tem os detalhes da informação para a gente é o Tenente Langner, Tenente a respeito das viaturas, então, provenientes das concessionárias de pedágio. Existe aí um canal aberto de diálogo entre o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado. Agora, a situação ainda é de vistoria, de inventário, mas esse diálogo, esse canal está aberto. Exatamente. Desde o término da previsão das concessões de atendimento nas rodovias, houve uma conversação entre o Comando do Corpo de Bombeiros e DR sobre a possibilidade de herdarmos esses recursos da empresa concessionária. Se tratam de viaturas, equipamentos de segurança, materiais de sinalização, que já estão disponíveis ao DR e o Corpo de Bombeiros já está em tratativa de um levantamento de todas as unidades do Paraná para uma verificação de atendimento e de um reproveitamento mais adequado e otimizado desses recursos. Já está em fase de execução desse planejamento e cremos que nos próximos dias alguns materiais poderão ser, sim, reaproveitados pelo Corpo de Bombeiros. Alguns materiais podem ser utilizados aqui em Cascavel, na região de Cascavel, inclusive? O comandante do quarto agrupamento aqui de Cascavel já passou algumas oportunidades de aproveitamento de materiais. Claro que isso é uma avaliação do comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, porque a decisão dele deve ser considerada uma distribuição otimizada entre as várias unidades que atendem a região das rodovias. Então, está sob a avaliação do comandante do Corpo de Bombeiros e, nesse momento, estamos aguardando alguma deliberação e, porventura, temos, sim, a possibilidade de receber alguma viatura, algum outro material em aproveitamento ou atendimento nas BRs, nas rodovias. E com o fim da cobrança de pedágio nas rodovias do Estado, o Corpo de Bombeiros também assumiu boa parte da responsabilidade em prestar o socorro a vítimas de acidente de trânsito. Como é que tem sido esse comportamento, essa demanda, desde a sexta-feira, então, quando houve o encerramento do contrato? O Corpo de Bombeiros, de maneira geral, está fazendo um levantamento bem apurado com relação a esse aumento de demanda. Lembrando que o Corpo de Bombeiros já atendia as situações de BR. No entanto, agora, deixamos de contar com o auxílio das concessionárias, que eram recursos importantes, sim, para um serviço de qualidade, um resgate de qualidade. Até o momento, na região de Cascavel, no período do dia 26 de novembro, até a data de hoje, tivemos três atendimentos na área de BR, que deixou de ser contemplado pelo atendimento da concessionária. Foram três ocorrências, com seis vítimas atendidas, todas com ferimentos moderados. A unidade de Cascavel conta agora com escalas extras, que foram regulamentadas em todo o Paraná. Então, conseguimos aumentar o número de viaturas disponíveis para atendimento, inclusive, principalmente, na parte das rodovias. Então, até o momento, o Corpo de Bombeiros aqui de Cascavel está conseguindo suprir a demanda de atendimentos nas rodovias com a qualidade que se espera do resgate. Obrigada, Tenente, pelas informações. As viaturas, se vierem, serão muito bem-vindas, porque atendimentos aqui acontecem o tempo todo. Inclusive, agora, você deve ter ouvido a sirene aqui tocar. É um atendimento, uma ocorrência. Então, o Corpo de Bombeiros está saindo para fazer esse atendimento. Então, viaturas são bem-vindas. É um aparato a mais na prestação de socorro às vítimas. É uma ininterrupta, né, Fia, do Corpo de Bombeiros. Não só em Cascavel, mas Paraná e Brasil afora. Obrigado pelas informações. Bom, você viu aí viaturas, equipamentos, e até bom estado de conservação. Resta saber se haverá efetivo para tocar esse maquinário todo no estado do Paraná. E o gaeco de Francisco Beltrão deflagrou hoje a operação Rota 566. Ordens judiciais estão sendo cumpridas em Francisco Beltrão, Itapejara do Oeste, dois vizinhos, além de Coronel Martins, em Santa Catarina. A investigação apura a prática dos crimes de associação criminosa, apropriação em débita, receptação e corrupção passiva praticados contra empresas produtoras de rações para frangos e avicultores da região sudoeste do Paraná. Segundo o gaeco, motoristas de empresas conveniadas para o transporte de ração desviavam a carga. E conforme as investigações, a associação criminosa opera há mais de um ano e teria desviado cerca de 10 toneladas de ração por semana. Um prejuízo superior a um milhão de reais. Mais detalhes da ação você confere às 13 horas no programa Tempo Quente com o Zé Luiz. Voltando a falar de Foz do Iguaçu na Fronteira, ontem teve o fim, o julgamento do homem que atropelou e matou um rapaz que estava em um ponto de ônibus. Vinícius Machado traz os detalhes para a gente. O júri terminou por volta de 8 horas da noite aqui no Fórum de Foz do Iguaçu. David Matz, de 33 anos, foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, por homicídio qualificado e com motivo torpe. Entretanto, a defesa de David conseguiu que ele respondesse em regime semiaberto, ou seja, ele irá utilizar tornozeleira eletrônica, vai poder trabalhar durante o dia, à noite deverá se recolher e não pode sair de Foz do Iguaçu, ao menos que comunique a justiça. David Matz, ele atropelou em 2019 o jovem Jefferson Alampires dos Santos, de 22 anos. O acidente aconteceu na Avenida Tancredo Neves e ficou confirmado que David atropelou Jefferson de forma intencional. A vítima estava em um ponto de ônibus na Avenida Tancredo Neves, quando o motorista do carro de marcha ré avançou com o veículo em cima de Jefferson de outras pessoas que estavam ali no local. A vítima foi prensada entre o carro e a mureta de concreto, ficou gravemente ferida e não resistiu aos ferimentos. David fugiu do local sem prestar socorro. Ele foi preso dias depois na rodoviária de Cascavel. Estava prestes a embarcar em um ônibus para o estado de Santa Catarina. A polícia civil tinha essa informação de que ele iria fugir. E, diante disso, a justiça decretou a prisão preventiva dele. Ele permaneceu detido aguardando o julgamento por dois anos, até que a defesa conseguiu um habeas corpus. Mesmo assim, a defesa afirmou que vai recorrer da decisão. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. E a seguir, Parque Salto Portão, onde fica a ponte molhada em Cascavel, deve receber manutenção no início do ano que vem. Imagens do Lago Municipal de Cascavel, feitas por Flávio Frison. O Jornal Tarobá volta em instantes.